Os carros aceleraram ainda mais neste domingo para a sexta etapa do campeonato. A pista de Chapecó, considerada difícil para muitos pilotos, causou diversos acidentes durante o percurso e muitos participantes, movidos pela adrenalina e pela vontade de vencer, foram obrigados a desistir da prova. Foi o que aconteceu com o piloto de Joaçaba, Juliano Dutra. Aconteceu um incidente que não era previsto, nós estávamos com o carro perfeito para brigar pela liderança. A gente não espera isso, a gente não quer que aconteça, acabou acontecendo, eu dar uma erradinha na curva, peguei o barranco por dentro e vim a capotar. Tentamos voltar, mas danificou o tanque de combustível, vazou todo o combustível fora, infelizmente. Para quem manteve a liderança na quinta rodada, que ocorreu no sábado, a vontade de vencer permaneceu. Com certeza a expectativa é enorme, a gente está muito concentrado, fizemos novamente bons treinos, treino livre, tanto como classificatório. Vamos largar na primeira posição e caprichar para fazer uma ótima corrida e segurar essa primeira posição até a bandeirada final. Não resta dúvida do resultado que nós obtivemos aqui, o público atendeu o pedido, prestigiou, casa cheia, um grid bacana com várias categorias e o resultado é esse que a gente percebe numa tarde ensolarada como é a de domingo. O barulho do motor acelerando se misturou com a música do público que praticamente lotou o autódromo no domingo. Tudo para reviver os momentos de adrenalina que há dois anos não era visto no local. Mas o ano que vem a gente vai ser parabenizado pela FAOESC, vamos ter a primeira etapa do cadarinhense. E no mês de maio está 90% já definido que nós vamos ter a primeira etapa do brasileiro, Quirité. As provas encerraram por volta das 6 horas da tarde de domingo. Na categoria Marcas B, o campeão da 6ª etapa foi Wilson Pouman. É, eu levei um pouco de sorte, né, eu estava com o carro também, não estava muito bom, mas os meus, os que estavam competindo comigo também não tiveram a mesma sorte, não eram capotando, então foi um pouco de sorte também. E é o meu segundo ano só que eu estou andando, com pouca experiência ainda, mas estou gostando muito. A pista é a primeira vez que eu vim andar, muito boa, e estamos aí, esperando para a próxima etapa. Na categoria Marcas A, Falso De Luca alcançou o lugar mais alto do pódio. Rodada dupla, vencendo as duas corridas, a emoção é sempre mais forte, né. Foi uma vitória bonita, a gente conseguiu administrar bem aí, pontos importantes, né. A gente pensa sempre no campeonato, é o foco, e duas vitórias não tinha como ser melhor, né. Na categoria Marca Zene, o campeão foi Bernardo Junqueira. Duas vitórias no final de semana, era tudo que eu sonhava, era o que eu tinha em mente, desde o começo do final de semana, a gente já teve um bom acerto do carro, seguimos confiantes no campeonato, esse é o nosso foco, o campeonato. Agora com duas vitórias, a gente já tem um bom passo, caminhado, vamos para Joaçá, a próxima etapa, a minha cidade, pista que eu nasci, cresci, enfim, mais uma tentativa de uma vitória, certeza. Leone Marcola foi o campeão da categoria estreante, e presenteou a mãe, que estava de aniversário no sábado, com a vitória. Tentei dar um presente, talvez não à altura do valor dela, mas é o meu presente para ela, porque ontem não andei tão bem, mas ontem eu consegui dar um presente muito bom. O que representa estar no primeiro lugar do pós? Representa continuar na liderança do campeonato, e quero ficar assim até o final para ser campeão esse ano. Alessandro Coelho, de Jaraguá do Sul, repetiu a vitória do sábado, na categoria Estoque Caropala. Final de semana espetacular, conseguimos fazer dois bons resultados, ontem na quinta etapa, pole primeiro, e hoje novamente. Então eu tenho que agradecer a todos que torceram por mim, aos patrocinadores, aos amigos, à minha família, e à equipe que me proporcionou um carro maravilhoso. Na categoria Estoque Carbê, o único participante foi Christian Pofo, que também repetiu a vitória do sábado. O preparador conta o segredo da dupla conquista. Um vasto conhecimento do veículo, saber preparar bem o veículo, para o piloto também ter boas condições e tocar o carro, e buscar sempre uma melhor posição no pódio, né? Na categoria Gaiolas, o campeão do domingo foi o Joa Sabense José Junqueira. Nós trouxemos o nosso grupo lá de Joa Saba, seis gaiolas, para participar aqui em Chapecó. Fomos graciados com essa prova aqui. Está de parabéns, Otomóvel Clube de Chapecó, pela bela infraestrutura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas por Quintena Coelho